Nintendo Ban E vamos para os lançamentos da semana Estou usando um console Utilizando um Atmoser 010.1 Numa versão modificada Aqui do canal O jogo que todo mundo está me pedindo Confesso que eu não conheço a franquia Esse Tokyo Mirage Sessions Muita gente estava Tão ansioso por ele Que já me pediu o link antes mesmo de eu ter feito o vídeo Então não sei se o jogo é bom ou não Confesso que não sou muito desse estilo de jogo Mas quem fez os bloqueios comigo Comprou um cartão ou um console Basta me pedir o link Que está prontinho aí para vocês Vamos dar uma conferida então nesse jogo Então após pular alguns Codicines e algumas escolhas Já no começo do jogo Vamos dar uma conferida aqui nesse joguinho Que tem bastante gente interessada Então esse aqui é o nosso personagem Já vamos começar aqui Atendendo o telefone Então eu sei que eu tenho que ler aqui Algumas mensagens para conseguir continuar Nossa legal que eu não estou vendo nem O que ele está escrevendo Beleza Não vi nem o que eles falaram Mas joguinho aí começando Então vai para eu dar uma voltinha aqui Dar uma conferida aqui no cenário Acho que ele achou uma amiga dele aqui Mas o jogo está boa A movimentação aqui é bem fluida Agora se a história vai se prender ou não Teria que jogar bastante Achei ela aqui Acho que rolou um climinho ali Ver que ela ficou meio vermelha Bom, não vou ficar nessa conversinha Vamos conferir agora o jogo indie Que todo mundo anda falando super bem Que é o Tudemun E o jogo em português O que é ótimo O jogo começa com um acidente de trânsito Eu gostei da pegada Eu achei assim bem divertida Acho que a história vai ser de impressionar Ela falou que heroicamente Dizou do esquilo Mas matou do mesmo jeito A pegada da história Desse humor Eu achei interessante É um joguinho que eu joguei muito pouco Mas me catifou Eu acho que vale a pena Então mandou eu pegar essa caixa Eu peguei Ah, sou obrigado aí no manual aqui Beleza Não vou ver agora esse aqui Aqui zero e tal Beleza Eles já estão deixando o carro aberto Essa doutora é ligeira Legal, o carro todo inventado O alarme vai ajudar pra caramba Deixa eu ver pra onde que é Ah tá Acho que é pra esse lado mesmo Já deu pra ter uma ideia do jogo Mais pra mostrar o gráfico Pra vocês saberem que foi lançado Então é isso aí Parece legal Gostei da pegada Vamos conferir agora Ultimate Race em 2D Então eu pus aqui em Kick Race E temos vários estilos Deixa eu pegar de kart mesmo Talvez seja um dos mais fáceis Ah meu Deus do céu Disse que a imagem é pequenininha Ah, agora foi Ah, pelo menos já Isso, aqui tem que trocar de marcha Ixi, nossa Tá, achei aqui Ué Caramba, é meio radical o negócio Cara, é muito rápido Agora eu tô me sentindo o próprio Rubinho Barrichello aqui Legalzinho é Eu não sou um estilo Não sou muito desses joguinhos aqui Meio Nintendo aqui Gosto mais quando pelo menos Um Super Nintendo Beleza Não sei se o gráfico de todos É assim Mas tá aí Mais um grande lançamento Da semana Vamos conferir agora Eu vou pegar por ordem Que eles estão aqui Tá, que daqui pra frente Acho que não tem muita coisa Se salve Então vamos conferir O Immortal Planet Então começou aqui Ah, ele tem força Opa Cara, parece ser legal Deixa eu ver se ele tem Um outro botão Por enquanto só o Y Que Será que defende? É, aqui defende O X defende O Y ataca E o A vai pra trás Acho que eu tenho que ativar Ah, sabe que gostei Como dizem Se a gente tivesse que pagar Por um jogo desse aqui Acho que ia ser meio difícil Deixa eu ver qual o botão Que Ah, é o B Mas a gente que pega Os jogos de forma gratuita Pra teste Daí é Segurar o B Pra correr Beleza Deixa eu matar esse aqui É Pronto, filho Gastou toda a força Matem Beleza É Mais ou menos Mais ou menos Vamos conferir agora The Station Então vamos lá Isso aqui vai ser uma trama Intergaláctica Aqui com A imagem tá legalzinha Deixa eu pegar aqui Apertar o R Agora gostei da imagem Só não consegui Ah, tá Beleza Acho que seria isso Aqui, massa Tem que segurar o R Pra que ele Curti Não sei se vai ser bom ou não Mas Mas curti Ah, o scanner Estava estragado Porque estava sem energia Deixa eu ver o que ele fez Aqui Ah, teve que apertar o R De novo É Tem que jogar um bom tanto Pra ver se é bom ou não É mais que tá bacana O jogo tá interessante Será que consigo pegar esse treaquinho? Cara, olha Queria ter um chão desse Na minha casa Top demais Beleza Parece ser interessante Tem que jogar Pra ver realmente Se vale a pena ou não E vamos conferir agora Without Escape Gostei do som Ah, aqueles que eu vou Olhando aqui Como é que eu ando aqui Com o personagem? Ah, não sei você Mas eu já não curto muito O jogo desse estilo Aqui não Pelo menos na época De jogar esse aqui Já passou É, tá aí Eu particularmente Não me agradou nem um pouco Vamos conferir agora TecnoSphere Reload Então vamos dar uma olhadinha Será que tem que ir devagar Aqui Ah, tinha que ir devagar Ah, tinha que pular aqui É, talvez Não sei se criança pequena Ia conseguir jogar esse aqui também Ixi, já consegui cair Não, não sei se criança pequena vai se interessar Mas particularmente não achei nada demais aqui Beleza Mais um jogão aí da semana E vamos conferir agora Super Robot Wars X Então após um tutorial Ah, aquele joguinho de estratégia Nossa, tem jogo Eu não sei por que tem Tanto falatório Assim, eu não sei vocês Mas eu não suporto De jogo aqui Tá É, acho que é mais daqueles jogos clássicos ali Que o pessoal lá de cima Acaba gostando bastante, né Eu devo ter uma ideia Eu particularmente jogo isso aqui Nem que me pague E agora vamos conferir o Super Crush KO Jogo em português, né O que é bom Vamos dar uma conferida É, perto dos jogos que nós estamos vendo hoje Até que tá legalzinho Deixa eu ver Deixa eu ver Ela tem Então é soco O A faz O B faz pulo, né O A e o X não faz nada Ah, lá tem uma arma também Nossa, só que a arma acho que esquenta, né Ah, legal Gostei esse jogo L mais B Ah, pra descer Pra baixo e B Ah, já peguei um coração aqui Salto duplo Ah, agora que me ensinou como é que é a tira Mas eu já aprendi É bem legal a tira Divertido o jogo Tá legalzinho Legalzinho o jogo Gostei O robô que é a tira Primeiro, né Ixi Deixando tudo na parede Olha, eu gostei Bem simplesinho o jogo, mas gostei Dá pra esquivar Mas esse é mais fácil eu tirar neles mesmo E pronto Olha, um joguinho legal Pelo menos perto dos que eu tô jogando hoje Tirando os dois primeiros É o melhor até agora Divertido, beleza? Gostei Tirando os dois primeiros O que eu mais gostei até agora Vamos conferir agora Stories Untold Ah, pelo amor de Deus Não sai disso aqui Isso fica nesse computador Sei lá, pode ser que saia Fique legal Calma, eu não tenho paciência, tá? Então, beleza Jogo estranho aqui Tem que jogar, né Por enquanto Pra mim, pelo menos Não me interessou E o próximo jogo Vai ser Nick The Home Alone Golf Ball Então vamos lá Eu tenho que pegar Mirar Daí eu posso apertar aqui O L ou o R Pra pôr mais Vamos pôr um pouquinho Forte aqui E acho que devo Apertar o A Pra arremessar Ah, eu arremesso Ele mesmo, né Vamos ver lá Ixi Caraca, legal Só que tem que ver Até onde que eu tenho que ir, né Vamos assim Hum Ué Não sei que tava No forte, né Um sarro Deixa eu pôr Fraquinha aqui Nossa, fraquinha Bem fraquinha mesmo Não, vamos pôr forte aqui Senão eu vou ficar até amanhã Aqui Hum Fazer que eu tinha que ir pra lá Ah, não Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vá 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 Tem que ir para o telhado, acho que é mais ou menos isso. Não, acho que não tem nada a ver com o botão. Beleza, mais ou menos seria isso, mais ou menos né, vamos para o próximo. Vamos conferir agora Music Racer. Vamos ver se o jogo aqui tem uma pegada diferente. As vezes a gente olha um joguinho assim super facinho e não dá muita bola, será que tem que dizer ai esses trecos aqui e eu to batendo? Ah não, acho que quanto mais pegar melhor né. É, acho que se eu pegar é legal. As vezes a gente põe um joguinho desse para uma criança pequena e ela se diverte porque é só ficar estudando musiquinha, fazendo umas curvinhas, batendo aqui nos obstáculos. Então tá, esse aqui é um jogo extremamente infantil né, quem tiver criança ai de menos de 6 anos pode ser que goste. Vamos conferir agora Hero Express. Então isso aqui é um jogo onde você não pode capotar, só que o fogo ta gasilindo mas se acabar você morre, se capotar você morre. Quase capotei. Ah, mas o fogo que... Quase que eu capotei agora. Ah, mas ó acabou minha gasolina. Caramba, não sei se fica só nisso ou eu to fazendo alguma coisa errada. Ah, mas seria isso então. Vamos ver agora Extreme Trucks Simulator. Então vamos lá. Comecei aqui pilotando o caminhão. Você pode escolher o que quer fazer. Eu não sei vocês, mas eu não gosto muito desse tipo de jogo aqui de simulação. Nossa, acho que vou enfiar o caminhão no pior terreno possível. Já existe um outro simulador, até mostrei num vídeo de melhores da semana. Acho que um mês passado ou retrasado. Então beleza, ta mais do mesmo. Vamos conferir agora Dreaming Canvas. Ou não sei como é que se pronuncia. Então começou aqui o jogo. É bonitinho até. Não sei se sou um homem ou um bicho. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui pula. Deixa eu ver se eu consigo correr. Não, ali é para cima. Ah, tá brincando que eu não consigo passar o motinho aqui ó. Olha lá. Ah, mané mesmo. Vamos, vamos, Lidia. Vamos. Vai, se agarra ali cara. Ah, meu Deus do céu. Tinha que ter passado pela ponte né. Então... Ah, meu Deus. O cara é aleijado ó. Vamos ver por aqui. Oh, já comecei me ferrando aqui. Então vamos nadar um pouquinho. Ah, achei. É. Se é bonitinho já perdeu um pouco a graça aqui. Eu acho que dá a impressão que é um jogo mais infantil. Que só fica andando ali e tal. Vamos falar com esse cara. Ver o que que ele fala para mim aqui. Nossa, não tem nem cara direito. E nem que isso falar comigo. Então vamos vir aqui nesse trem aqui. Nossa, agora eu vou pintar. Tá, beleza. E sem chance de jogar esse aqui. E vamos conferir agora. Demolition and Build. O jogo consiste em você destruir o que precisa ser destruído. E você pegar e reconstruir né. Do jeito que tem que ser. Não sei se vai ser interessante ou não. Tá bom? Ah, ó. Já aceitei o contrato aqui ó. Tá bom começar a quebrar tudo aqui ó. Deixa eu ver como é que é. Como é que quebra? Ah, aqui. O cara não consegue quebrar nenhum vidro. Deixa. Ah, acho que talvez eu não... É. Ah, ele tem a... Hum... Vamos ver o que que eu tenho que fazer ó. Aqui acho que é onde eu tenho que construir. Acho que eu devo estar com a ferramenta errada. Eu sei que eu tenho que destruir algumas coisas. Tenho que consertar outras tá. Eu acredito que eu tenho que consertar essa fiação. Não vou nem ficar jogando tá. Que até eu descobrir como é que o jogo vai demorar. Mas mais ou menos seria isso. Você tem que destruir algumas coisas. Consertar outras né. E você vai evoluindo. Pra quem gosta do gênero. Ah, o gráfico tá bonitinho. Deve ser um jogo interessante. Vamos conferir agora Blackmore 2. Porra, até eu 2 hein. Então vamos lá. O gráfico é bizarro mas curtir. Ô caramba. Ah, mas ele é forte hein. O cara é... Imagina se eu não fosse gordinho até né. Ha, legal. Gostei. O cara é idiota ó. Na escada eles não me pegam. Ha, legal. Opa. Deu uma moedinha aqui. Ah, acho que é um... Ah, ele pula. Opa. Deixa eu aproveitar que ele tá... Batei. Ha, legal. Gostei. Oh, o cara... Já vai ver um monte de inimigo agora. Será que ele tem mais alguma outra coisa que ele faça? Não. Acho que ele pula e ataca. Vem cá. Vamos ver aqui. O cara fica fugindo aí. Vem ver, eu sou o bicho né. Ah, subi de nível. Cara, gostei bastante. Ninguém viu que eu errei né. Oh, meu Deus. Ah, consegui. Parece que Donkey Kong... Lembra aquele primeiro que tinha que ficar pulando... Os barrios né. Que ele jogava. Os barris né. Os barris né. Não vai achar que eu não falo né. Não. Ah, Mazarenta que tá me atacando os... Ixi idiota né. Mas socorro o negócio que tá me protegendo aqui. Olha lá. Caramba. Ixi. Vamo lá. Vamo lá. Que tô no bando. Ah, agora também já era pra você. Pô, nem é chefão. Já me dando um couro aqui. Opa, checkpoint. Isso é bom. Você tem aquela mesinha que ela me protege. Não teve comidinha agora. Não tem um... Não tem um... Certo. Não tem um pouco. Não tem um pouco. É. Não tem um pouco. É legal. Hmm... Achou que ia ficar me dando flechada? Cara, gostei. Gostei bastante. Bem negosinho o jogo mesmo. Olha lá. Nossa, arienta pisando na mulher Não sei que ele tava com fogo, caramba Não sei que ele tava com a tese Oh, agora me deu cor Ah, acho que eu tenho que ir pra trás dele pra esse momento Oh, caramba, já deu cor É, eu já não tenho Oh, mas ele é muito leve aqui Nossa, vamos lá, vai Ah, mas eu tinha tudo longe dele Vamos na força bruta então aqui Ganhei Quase morri Cara, muito legalzinho Gostei bastante do jogo Vamos conferir agora Anime Studio Story Vamos lá Nossa, mais um daqueles joguinhos de... parece de celular, né? Então tá, eu não tenho pacientes de jogo, tá? Mas tá aí Mais um joguinho pro dia E pra finalizar Vamos conferir agora Espirri de Psi Não tô lendo em japonês ali em cima É o nome que tá em inglês dele, tá? Tá, né? Então, beleza Mais um joguinho aqui estilo fliperama Com a telinha pequena, bem poluído, tá? Tem uns que eu até gosto, né? Mas pelo menos que seja a tela inteira, tá? Particularmente aqui não me atraiu, tá bom? Beleza? Vamos lá Então seriam isso Vocês vão ver que Alguns jogos sumiram aqui da tela E eu acabei não falando Que era tão ruim, mas tão ruim Que não teve nem condição E olha que perto do que saiu Pra ser muito ruim Já imaginem Então eu espero que tenham gostado aí Dos lançamentos da semana Começo de ano já é de se esperar, né? Não vem muita coisa boa Mas particularmente Tem uns quatro aí que dá pra jogar Que se salvaram, né? Um abração a todos Espero que tenham gostado do vídeo E até o próximo